Música Linha de crédito com taxas de juros mais baixas garante a mulher agricultora acesso fácil ao crédito para aumentar a produção e também a renda. O programa foi criado há 7 anos e toda mulher agricultora tem direito a ele. E para ter acesso ao Pronaf Mulher, basta procurar um dos 19 bancos credenciados ao programa com a documentação e o projeto a ser financiado. Veja na reportagem produzida pela equipe da redação da NBR. Música A roça é a minha vida aqui. E eu gosto de mexer, sei mexer. Nesta propriedade de 5 hectares em Braslândia, a 50 quilômetros de Brasília, a agricultora Maria Cândida vive com o marido e seis filhos. Aqui, ela e a família plantam brócolis, vagem, alface, pepino, além de frutas. Os morangos são plantados de forma especial em microtúneis. E um dos projetos de Maria Cândida é transformar os microtúneis em três grandes estufas para aumentar a área de plantio do morango e aproveitar melhor a produção. A agricultora pretende recorrer a uma linha de crédito do Pronaf Mulher. Primeira vez que a senhora pega o dinheiro do Pronaf Mulher? Eu nunca fiz empréstimo nenhum. Primeira vez que eu pego. Confiante? Confiante. Deus quiser. A gente vai dar conta, porque eu já tenho minha renda da chacra, que eu já planto aqui, né? Vivo daqui, ajuda meu esposo, né? Minha casa, a despesa, com a chacra, né? O Programa Nacional de Agricultura Familiar oferece taxas de juros para financiamentos rurais bem abaixo do mercado. A agricultora vai financiar 50 mil reais com 2% de juros ao ano, com prazo de 10 anos para pagar. E para concretizar os planos, ela recebeu ajuda técnica da Emater. Qual é a vantagem de se ter uma estufa aqui? Por poder produzir numa época que o pessoal não produz normal. Na época de chuva. Então, você consegue reduzir alguns tipos de doenças comuns no período chuvoso. E você trabalhando num cultivo protegido, você vai conseguir produção, produtividade nessa época. E um valor agregado, que vai poder vender muito mais caro do que nas épocas normais. Pelo Pronaf Mulher, mais de 38 mil mulheres já foram beneficiadas. Um total de 272 milhões de reais. O programa conta com técnicos que dão o apoio necessário para o atendimento às agricultoras. E garante também o acesso das mulheres às políticas de comercialização dos produtos. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revela que um em cada quatro brasileiros que vive no campo está em situação de extrema pobreza. No Nordeste, 48,5% dessa população são mulheres. Por isso, no Nordeste, o governo passou a atuar em parceria com os movimentos sociais femininos para auxiliar as trabalhadoras rurais. A intenção e o esforço que o governo federal faz é de que este número de mulheres que acessam o crédito seja ampliado. O maior grupo de mulheres que obtêm crédito são mulheres de menor renda que estão sendo beneficiadas pelo microcrédito produtivo rural. Estão situados especialmente na região Nordeste. Na região Nordeste, nós temos um grupo muito importante, cerca de 400 mil mulheres, com financiamento do Pronaf, do microcrédito produtivo rural, do Grupo B. Para ter acesso ao Pronaf Mulher, basta ir a um dos 19 bancos credenciados do programa com toda a documentação e mais o projeto. Começa na extensão rural, passa pelo agente financeiro e, a seguir, é uma boa aplicação do recurso para que, então, de fato, a família tenha renda, tenha condições de viver melhor e de pagar o financiamento. Tudo desses técnicos aí, da Imadé e tudo, né, dos governos, as coisas, aí eu, né, a doar uma meia hectare de regração, a gente começou por aí. Aí hoje a gente está com quatro hectares regrado, né. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti